Ele está aqui para te dar alegria, aleluia! Quando passa a alma de um peito Você diz que agora vai mudar Mas depois que passa a emoção Tudo fica no mesmo lugar Os meus pensamentos são levados E arremissados pelo ar E o sentimento bom sagrado Noite e dia sem parar Só o tempo a meio dessa vida Que tirava pra lá e pra cá Assim você é um rio perdido Procurando pelo mar A espinha se apontou outra vez A de cedo então sorriu As correntes cairão ao chão Uma porta de amor se abriu Vem! Chega de sofrer Pare de chorar Deu a chance ao teu coração E tudo vai mudar É só acreditar Seu sonho é o pé Criar a luz Se esconda Nos braços de Jesus Se esconda Nos braços de Jesus É só acreditar É só acreditar É só acreditar A todos nós temos o tempo Que traga o teu caminho Chegou Confia nele Que nos pará Aleluia! 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 São os seus amelhos Dessa vida Que te leva pra lá e pra cá Assim você é O rio perdido Procurado pelo mar A espiração voltou outra vez A de cedo então sorriu As correntes caíram ao chão Uma porta de amor se abriu Vem! Chega de sofrer Pare de chorar Deu a chance ao teu coração Que tudo vai mudar É só acreditar Seu sonho é o pé Criar a luz Se esconder Se esconder Dos braços de Jesus Se esconder Dos braços de Jesus Se esconder Vem! Chega de sofrer Pare de chorar Deu a chance ao teu coração Que tudo vai mudar Que tudo vai mudar É só acreditar Seu sonho é o pé Criar a luz Se esconder Se esconder Se esconder Dos braços de Jesus Se esconder Dos braços de Jesus Quando o coração bate no peito Aleluia!